Música Lá cá velho já me lhe piscic E lê lá e aradístic Tu lá cá velho já me lhe piscic E lê lá e aradístic Jilá top lá gê lú Oh, jilá top lá gê lú Kô maria, kô maria, kô maria Kô maria, kô rê lá pala Loli, kô p lá gê lú Kô maria, kô rê lá pala Loli, kô p lá gê lú Tu lá cá velho já me lhe piscic E lê lá e aradístic Jilá top lá gê lú Ho, jilá top lá gê lú Jilá top lá gê lú Jilá top lá gê lú Gô rá kô rê lá gê lú Jilá top 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 lá gê lú